Olá, hoje a gente vai falar sobre outro aspecto que você tem, o poder de controlar qualquer coisa externa. Eu vou ser bem breve e além disso, vou ser bem didático, para você poder entender exatamente o que a gente vai passar. Eu vou falar sobre modalidades e submodalidades. Isso dentro da programação neurolinguística ensina você a olhar o mundo, olhar as coisas externas e poder transformá-las. Que nem, por exemplo, sabe aquele momento em que você discute com uma pessoa, ou você vê uma cena, ou acontece algo que te desagrada e aquilo fica te incomodando o dia inteiro, ou você acabou trocando ideia com alguém e uma pessoa falou algo que te incomodou muito e aquilo fica remoendo dentro de você, remoendo e passa dias, semanas, meses e até anos e você lembra daquela cena, daquele fato que aconteceu e aquilo acaba causando certos sentimentos e gerando emoções, tipo angústia, mal-estar, tristeza. Então eu vou te ensinar hoje, hoje, como você muda essa situação e deixa de vez isso. É simples. Aqui no card, você vai ver que eu fiz um vídeo falando sobre o que o cérebro entende sobre realidade e não realidade. É legal você assistir esse vídeo porque vai complementar com esse aqui. Então vamos lá, vou te passar a técnica e vou te ensinar como que você deve fazer passo a passo. você tem, tem que dizer, modalidades e submodalidades. Mas o que é isso? É a capacidade de você mudar áudio que passa no seu ouvido, visão, imagem, uma série de coisas. Por exemplo, se eu pedir para você fechar seus olhos agora, nesse momento, e lembrar de uma imagem ou de uma cena que te deixou muito mal, que te deixou caído, você vai fechar os seus olhos e essa cena vai vir na tua mente. E você vai ver a cor, a voz da pessoa, o som, o ambiente, tudo isso. Isso é uma imagem. Agora, o que são as submodalidades? A gente vai transformar isso. Então você vai pegar essa cena que te deixa muito angustiado, muito triste, muito mal, que às vezes você está tendo um gatilho externo que você está passando por algum lugar e você lembra dessa cena. E por alguns minutos ou até o dia inteiro você acaba ficando mal com isso. Então você vai lembrar dessa cena e vai fechar seus olhos. Então assim que você fechar seus olhos, eu peço que você entra nessa cena, literalmente, veja cada detalhe, veja o ambiente onde você está, a roupa que as pessoas estão usando, você está usando, entra no diálogo. Se você conseguir fazer isso, a gente vai dar o próximo passo. Eu vou esperar você alguns segundos a memorizar isso. Entra na cena, vê com requinte de peculiaridade, sabe? Vê cada detalhe. Isso. Se possível, você consegue até sentir o cheiro. Isso que eu estou te falando são modalidades. Agora a gente vai mudar essa cena. Agora, no momento em que você ouvir a frase ou a palavra ou algo que te deixou angustiado, eu vou pedir para você mudar o tom da voz da pessoa. Coloca uma voz bem acelerada. Isso. Acelera bem. Rápido, rápido. Isso. Bem rápido. Isso. Agora, a imagem que você está vendo, eu não sei como é que está na tua mente. Se ela está colorida, se ela está em preto e em branco, se ela está distorcida, não sei. Mas você, conforme tiver essa imagem, eu peço para que você agora, nesse momento, desfoque essa imagem. A voz está acelerada e desfoca a imagem. Isso. Mantenha essa desfocando cada vez mais. Isso. E agora eu vou pedir para você fazer o seguinte. Você pega essa imagem que você está vendo meio desfocada e o áudio está distorcido, você vai acelerar mais ao ponto de você não conseguir ouvir mais nitidamente o que a pessoa está falando. Isso. Agora, nesse momento, você vai printar essa tela. Sabe como você printa? Pá! Como uma foto. Printa ela. Para. Isso. Deixa ela parar aí. E com seus olhos fechados, agora eu peço para você virar essa imagem de ponta cabeça. Vira ela. Isso. Virou. Agora eu vou fazer uma contagem de 1 a 10 e cada numeral você vai afastando essa tela. Quando chegar no 10, você vai explodir essa imagem, como se ela não existisse mais. Vai lá. Vamos começar? 1. Vai afastando a imagem. 2. Afastando mais. 3. Afastando cada vez mais a imagem. 4. Isso. Vai afastando. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Explode essa imagem. Explodiu. Isso. Agora você vai abrir seus olhos. Olha para mim. Olha para o vídeo. Eu quero que você fala. Fala. Dia, mês e ano que você nasceu. Lembrou nitidamente? Agora fala para você aí, onde você estiver, o endereço que você mora. Falou? Beleza. Agora eu vou pedir para você, com os olhos abertos, lembrar dessa imagem, dessa cena que te deixou muito angustiado e como é que você fica agora, nesse momento. Qual que é a sensação que você tem? O que o seu corpo fisiológico diz? O que os seus sentimentos dizem? Você vai sentir que ela já não faz tanto sentido. Já não te machuca como machucava antes. E se você, porventura, tiver um gatilho externo, ou seja, que você passar por algum lugar, ou você ver alguém, ou você sentir uma cena, ou sentir um cheiro que vai te arremeter novamente a essa imagem que você teve outrora, ela não vai mais te afetar como te afetava antes. Esse processo chamado de modalidades e submodalidades é o poder que nós temos de mudar a sensação daquilo que nós sentimos através dos cinco sentidos. Ou seja, você fechou os olhos, você viu a imagem, eu posso colocá-la em preto e branco, eu posso colocá-la desfocada, eu posso colocá-la quadriculada, eu posso colocar ela no mosaico. Eu ouvi, eu tô ouvindo o áudio da conversa, da música, eu posso acelerar a voz, eu posso colocar aquela voz de pato, eu posso colocar uma voz de um palhaço, eu posso colocar a voz de uma formiguinha, criar. Isso é modalidade e submodalidades. Então a gente tem a capacidade de mudar o mundo externo. Lembra, eu quero que você coloque isso na sua memória. Lembre-se de que tudo que tá fora da gente, fora isso que a gente tá vendo, nós temos a capacidade de transformar através dos nossos cinco sentidos. Ou seja, tudo aquilo que você vê, que você cheira, que você sente, que você ouve, ele pode ser totalmente transformado e não é a realidade, é uma realidade sua. Ela pertence a você. Então quando alguém fala alguma coisa de você, interpreta seu comportamento, narra aquilo que você tá falando, é uma realidade dela, da pessoa, não sua. E a mesma coisa é você para com os outros e para qualquer fato que aconteça no seu dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários, deixa aqui, me manda uma mensagem, enfim, a minha rede social tá aí pra você trocar ideia comigo. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu sempre vou fazer um vídeo breve explicando cada coisinha pra que dia a dia você venha a crescer cada vez mais e mais. Eu te espero até o próximo vídeo. Até mais e a gente se encontra por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho